Não é hora de comemoração, só poderemos voltar a ter festas, comemorações, celebrações depois da vacina. Não devemos fazer aglutinações, festas, comemorações, nem públicas, nem privadas. E quero antecipar aqui aos jornalistas que o Governo do Estado de São Paulo vai aplicar medidas proibindo qualquer tipo de festa, festividade, celebração privada ou pública, enquanto não tivermos a vacinação dos brasileiros de São Paulo. Não vamos permitir, adotaremos medidas legais e que se sobrepõem, inclusive, a medidas municipais para impedir a realização de festas. Nem de Réveillon, nem festas celebrativas, sejam públicas ou privadas.